O Ministério da Saúde liberou mais 600 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o enfrentamento ao coronavírus. Outros 400 milhões já haviam sido enviados neste mês. Ao falar da situação da Covid-19 nesta quarta-feira, o ministro da Saúde comentou a importância de se pensar também neste momento na situação econômica do país. Em coletiva, nesta quarta-feira, o ministro Luiz Henrique Mandetta explicou a necessidade de uma atuação organizada para a adoção de quarentena. Segundo ele, a paralisação das atividades deve levar em consideração o número de casos e as diversidades regionais. Antes de adotar o Fecha Tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. O ministro também destacou a importância da manutenção da atividade econômica no Brasil, que também tem impactos sobre o atendimento de saúde e disse que as soluções neste momento têm de ser pensadas sem prejudicar o abastecimento do país e o funcionamento dos serviços essenciais. Estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar a vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem impactuadas. Para o ministro, o foco neste momento será em três frentes. Ciência, atenção, monitoramento e operacional. O Ministério da Saúde também anunciou que vai permitir o uso do remédio da malária, o hidróxido de clorequina, no tratamento dos casos mais graves da doença. 3 milhões e 400 mil unidades do medicamento serão distribuídas aos estados nos próximos dias. Mas fica o alerta, ninguém deve utilizar a medicação sem monitoramento. O uso deverá ficar a cargo do profissional de saúde. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar a mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar esse remédio do remédio do remédio do remédio do remédio.